E aí galera, beleza? Aqui é o Dorizy trazendo mais um vídeo pra vocês, trazendo mais um jogo aqui chamado Rizy Song of Roaming, galera. Então vamos lá, vamos ver o jogo aqui, né? Vamos já nas configurações gráficas aqui. Lembrando que estou rodando numa RTX 2060 de 6GB, GDDR6, beleza. Tem as coisinhas ligadas aqui, a luz do som, tá tudo no alto, no full. Esse Super Slam Slampling, acho que sei lá como se fala essa palavra aí, se pronuncia em inglês, né? Não sei. Deixei off que pesa demais, eu não vi o que muda isso, mas acho que no GeForce Experience lá, mostra o que vai mudar no jogo, né? E a única coisa que eu deixei desligado é o Motion Blur, eu não gosto disso, galera, nunca gostei em nenhum jogo, galera. Isso, sei lá, me atrapalha, entende? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Olha só o gráfico disso, tá rodando em 119 frames aí. Lindo pra caraca, velho. Lembrando que o meu processador é um i7. 7.700. Não é o K, né? Não é liberado pra overclock. O louco, bicho. O que que tem que fazer aqui? Eita. Eu morri? Caraca, velho. Nossa, eu morri, velho. Que coisa, hein? Enfim. Aff, comecei desde o começo aqui, tá? Mas vamos lá. Eu só não entendi porque eu morri. Que cagada eu fiz ali. Mas enfim. Aqui tem um pequeno tutorial no começo da gameplay, né? E vamos cortar a cabeça desse cara. Esse jogo aqui é massa, galera. Vale a pena vocês comprarem. Bem otimizado o jogo. Vamos dar uma espadada nesses caras aqui. Vamos lá, galera. Me ajuda. Caraca, os caras são difíceis de morrer. Ai. Porra. Bater em dois não dá, né? Vai morrer. Ok, morreu. Ai. Me ajuda, cara. O cara passou na frente do NPC aqui e não me ajudou esse filha da mãe. Beleza. Vamos subir aqui em cima. Não. Ainda tem um cara pra morrer aqui. Olha lá. Ô, caralho. Ai. Ai. Vai morrer. Pô, tem dois, cara. Será que ele vai cair lá embaixo? Não, não caiu, velho. Eu pensei que ele ia cair lá embaixo. Já dá mãe. E continuando ali, falando a configuração do PC, tem 8 GB de memória RAM. Tem que botar mais, galera, aqui. Pelo menos 16 GB deveria ter, né? Tem um SSD, 2 HD e uma fonte da EVGA, 600 watts ou watts. Não sei a pronúncia certa. Eu acho que a pronúncia certa é watts. Enfim, né? É a mesma coisa. Beleza. Vamos continuar aqui. Tem que cuidar para não morrer. Será que dá para derrubar as escadas? Uh, eu não sabia, galera. Caraca, que louco. Beleza. Aí, tem mais uma escada aqui. Aí, ele veio uma... Uma... Machadada na orelha. Opa, já morreu. Calma, rapaz. Caraca, velho. Que louco, velho. Oh, que gráfico bonito. Meu Deus. Ok. Vamos cuidar aqui. Derrubamos mais ali. Por que o cara não matou, velho? Opa, deu uma flechada nele. Foi, amigo. Vamos correr para lá. Como corre? Espaço? Não. Não, não dá para correr. Ih! Ferrou. Nossa, velho. Caraca, velho. Que coisa poda. Ó, o GPO está usando 91%. Ai. Ai. Caraca. Morre. Nossa, deu uma bugada. Eu pensei que ele ia dar uma facada, mas não deu. Facada não, mas padana, né, galera? É. Olha que louco, velho. Porra. Eu não tinha comprado esse jogo aqui ainda. Eu vi a galera jogando. Sempre vejo o canal do BRKCD jogando e não tive a oportunidade de comprar. Aí eu comprei. Eu adoro jogo assim. Ih! Ferrou agora. Meu, quanta gente, cara. Será que eu já estou aqui na frente? Já. Viu, galera? Imagina na época, né? Algo que... Não precisava. Enfim, né? Tá, o que é que é para fazer aqui? Ih! Beleza. Não sei o que é para fazer. Vamos clicar aí, né? Ah! Oh! Nossa! Vamos ajudar a matar os caras aqui. Morreu. 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 O que é que tem mais para fazer aqui? Ah lá, tem um... Um barril. Explodiu. Aí tem cara vindo ali. Fudeu. Morre. Morreu. O que é que tem mais ali? Explodiu também. Mil, velho. Ferrou. O que é que tem mais? Ah, eu não sei o que fazer. Será que tem que matar os caras? Olha ali quanta gente, velho. Ah, eu tenho aquele carro R para chamar. Explodiu tudo, ok. 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 Meu, velho. Quanta gente, rapaz. Até agora os frames não caíram para 60. Nossa, é meio ruim de eu atirar nisso aqui. Ok. Eu estou matando esses caras aqui do lado esquerdo. Vamos ver, né? Não acaba mais, velho. Caraca, velho. Está difícil. Eu não sei se eu vou conseguir. Cadê as flechas? Nossa, olha ali. Que louco, velho. Ah, agora caiu lá para 60. Mas também, né? Tem que renderizar isso aqui tudo. Nossa, caiu 37, vocês viram? Mas isso é questão de otimização, né? Caraca, velho. Que louco. Esse jogo aqui é incrível. Beleza, vamos continuar aqui. Eita. Vamos ver como eu vou abrir a porta. Ah, ele abre sozinho aqui. Cara, o detalhe desse gráfico, muito bonito. Eita, porra. Olha os detalhes dos gráficos, velho. Rapaz. Top, galera, top. Vocês podem mandar dicas de jogos aí para eu trazer também, que eu vou trazer. Qualquer jogo aí. Vai que eu tenho comprado. Se eu tiver, eu trago, né? Se eu não tiver, não dá para trazer, né? Mas eu tento, eu dou um jeito. É para mim ganhar um Battlefield V, aí eu vou trazer no canal também. Tem que esperar sete dias, porque... A RTX dá um jogo. Quem comprar a RTX, né, galera? Não sei quando que a promoção acaba. Pelo que eu estava lendo, acaba até... Março. Março não, maio, né? Uh! Agora ferrou. Calma, calma. Vai. Ah, o cara... Oh, o cara me... Dribou. Não. Ai. Vai, morre. Meu, agora... Aí, agora eu vou matar esse carecão aqui. Esse selvagem. É mais um careca aqui. Eu ia falar, todos são careca? Nossa! Morri. Mas... Como é que volta, vai? Eu não entendi essa parte ali. Eita, fez merda, fez merda. Mas é isso aí, galera. Se gostaram do vídeo, deixa aquele gostei favorito. Pode mandar dicas aí de vídeo aí que eu vou trazer pra vocês. Pode ser outros vídeos de tutoriais também, não só jogo, né? Mas agora daqui pra frente eu vou trazer mais jogo pra galera ver como roda na RTX 2060 da Asus Turbo, né, galera? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Deixa aquele gostei aí. Inscreva-se no canal. Confira aí se eu gostei porque tá meio bugado o YouTube. É isso aí, galera. Valeu e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vamos lá.